Professor, como o senhor mesmo disse, que efeitos eleitorais o que aconteceu hoje pode provocar na corrida eleitoral dos Estados Unidos? O senhor já deu um quadro muito abrangente do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas é claro que o que aconteceu hoje pode ser um fato determinante nessa corrida eleitoral. Que efeitos o senhor vê, que consequências o senhor avalia que podem surgir do que aconteceu nessa noite na Pensilvânia? O mais provável é que haja um beneficiamento de Donald Trump, porque como ele tem um discurso de que ele é perseguido, de que procuram evitar a candidatura dele, de que a justiça o persegue, não estou dizendo se é verdade ou não, estou pegando aqui o discurso que ele utiliza e que é muito eficaz. Ele tem uma grande quantidade de votos, não só foi presidente dos Estados Unidos no turno anterior, como mesmo saindo derrotado, perdeu por poucos votos conforme a gente acompanhou, ou seja, ele já é um candidato competitivo com esse discurso de que sempre buscam com que ele não seja eleito. Então esse atentado poderá ser utilizado por ele, e a gente viu nesse ato final, ele demonstrando ali que continua na campanha, ele fez alguns gestos aí durante o atentado, então provavelmente ele é beneficiado.